No dia 7 de dezembro, o corpo de João Goulart atravessou de volta à fronteira do Brasil para ser enterrado em São Borja. Haviam-se passado 12 anos desde que ele saíra para o exílio. A família, os amigos e ex-auxiliares estenderam sobre o caixão do ex-presidente da República a bandeira da anistia. O silêncio foi a versão oficial do governo.